Oi, eu sou a Gabi e hoje a gente vai conversar sobre o oitavo e penúltimo episódio da primeira temporada de The Last of Us. Lembrando que vamos ter spoilers não só deste episódio, como da temporada inteira, então se você não tá em dia com a série, assista esse vídeo por sua própria conta e risco, beleza? Aquele disclaimer de sempre que eu tô esquecendo de fazer em quase todos os vídeos, mas eu não joguei o jogo, eu acompanhei todas as gameplays possíveis, eu sei a história do 1, eu sei a história do 2, e eu não tô aqui pra fazer comparação da série com o jogo, eu tô aqui pra analisar e comentar a série. Então, não tô falando de jogo, tá bom? Que bom que você jogou, que bom que você sabe a história do jogo, tem gente que não sabe. Então eu falo da série pela série e pras pessoas que estão vendo a série. Mas no vídeo de hoje, dito tudo isso, eu vou trazer uma teoria, e eu não vou explicar mais nada, tá? Eu só vou dar essa teoria aqui, e na próxima temporada a gente vê o que pode ser. Então se quiser saber qual é essa teoria, fica comigo até o final do vídeo. E lembrando, claro, toda semana tem análise do episódio novo de The Last of Us, a semana que vem é o último vídeo de análise, mas ainda vai ter vídeo da temporada completa, e até quando a segunda temporada voltar, vai ter vídeo toda semana aqui também, então se inscreve e ativa o sininho do canal pra você receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Me embananei aqui. Então esse episódio é, mais uma vez, mais uma história de sobrevivência no apocalipse. Dessa vez a gente vai ter este grupo, esta cidade, que acho que eu posso falar que são fanáticos religiosos. Talvez. Porque o padre, não é que não é bem um padre, mas o pastor deles, ele seguia muito achando que é isso que Deus quer, é isso que Deus tá indicando, as coisas não acontecem por acaso e não sei o que, porque, então, pra mim, entra num fanatismo, e nenhum fanatismo é saudável. Mas então a gente vai conhecer esta vila, né, essa é a história, que vai estar conectada com o episódio anterior do anterior, que é quando o Joel leva a estaca na barriga, né, porque esses quatro que atacaram o Joel e a Ellie fazem parte deste grupo, e eles mataram um deles, e este que morreu era pai de uma menina lá da vila e não sei o que, e já vamos tirar logo isso da frente. Eles estão comendo o corpo do homem. E não só dele, né, porque a gente percebe que quando o Joel entra naquele estoque, tem pelo menos três corpos humanos pendurados ali, que é a comida deles, é tipo a grande geladeira deles. Yikes. Ou seja, os nossos queridíssimos ali são carnibais. Alguns sabendo que estavam comendo carne humana, e outros sem fazer ideia disso. E cadê o meu povo de The 100 aqui, que viveu no bunker com a Blood Reina? Eu só conseguia pensar nisso o episódio inteiro. Quando eles chegaram com aqueles cubinhos de carne... Eu tenho medo do apocalipse, porque eu sou vegetariana. Eu tenho medo do apocalipse, que talvez eu tenha que começar a comer carne para sobreviver. Então, assim... Eu não sei se eu quero lutar tanto para sobreviver no apocalipse não, tá? Principalmente chegar neste ponto. Eu passo. Eu sinceramente passo. Eu já não... Eu não como carne normalmente. Às vezes eu me enviar carne humana... É um não para mim. Bom, mas tirando essa vibe de Blood Reina ali no bunker, né? A cidadezinha está lutando para sobreviver. E eles usam muito a fé como um caminho para guiar eles no apocalipse, né? É tipo... Perdemos tudo, mas Deus ainda está com a gente. Então a gente vai seguindo o caminho dele. É mais ou menos isso que eu peguei dessa vibes aí, né? Mas aí no finalzinho, a gente percebe que o pastor, da surpresa de ninguém, eu diria, gosta de crianças. Só piora. Quando a Ellie está presa, né? Que ele põe a mão ali, ela põe a mão em cima e aí ele começa a fazer carinho na mão dela. Eu já fiquei tipo... Tem algo muito errado nisso aqui. Porque ele está chamando a Ellie para ficar com ele, mas eu não estou sentindo que é como uma aprendiz, não. Ele quer que ela seja uma noiva criança para ele, né? Estava me passando uma vibe muito estranha. E aí no final, quando eles estão lutando e ele monta em cima dela, que ele começa... Eu gosto de quando vocês brigam mais e vem mexer no cinto. Eu já fiquei tipo... A Ellie fez pouco. Fez pouco. Nossa, sério. Credo. Fica atordoada. Esse episódio foi muito intenso. Para mim, foi o episódio mais pesado até agora. Porque traz essa questão de canibalismo, traz pessoas cegas pela fé e traz um abusador de crianças. Então assim, foi um episódio que realmente foi pesado para mim. Foi difícil de assistir esse episódio. Muitas emoções. E é aquela coisa que eu venho falando em todos os vídeos, né? É uma história de sobrevivência e como as pessoas ficam horríveis em situações extremas. Ou às vezes ela já era ruim e ela só fica pior. Porque eu tenho certeza que esse Bruno não era bom. Que antes do apocalipse, já não era muito bem ali das ideias daquela galera, sabe? Então as coisas extremas e você meio que ter a liberdade para fazer o que quer, você ainda sendo líder do grupo, sabe? Então assim, foi uma história pesada essa para mim. Mais pesado do que do Sonny e do Henry, por exemplo. Que essa foi triste. Essa daqui é pesada. Pesada. Mas vamos falar de coisa boa. Por quê? Porque temos Joel fazendo de tudo pela Ellie, mesmo morrendo. E a Ellie fazendo de tudo para o Joel não morrer, né? Então você vê aí como esse tempo dos dois juntos, né? Que a gente sabe que já passou uns meses. Então a gente vê aí que esse tempo dos dois juntos já mudou o relacionamento deles. Mudou como eles trabalham em equipe. Como eles se veem como equipe, né? Já está virando família. Real aquilo, né? E ali no finalzinho, quando o Joel abraça a Ellie e fica tipo... It's okay, baby girl. Está tudo bem, garotinha. Eu fiquei tipo... Tá aí. É pai e filha. Já era. Não tem jeito, assim. Se eles estavam querendo negar isso antes, agora não tem como. Porque por mais que eles já tivessem passado por vários altos e baixos e vários perrengues, eu acho que não tinha chegado no ponto ainda, tipo agora, do Joel estar literalmente na beira de morte e da Ellie ter sido extremamente ameaçada e quase violentada, sabe? Então assim, acho que os dois chegaram num extremo de tipo... Chega de mentir. A gente é família, é isso. Então apesar de ser triste, eles terem que esperar chegar neste momento desesperador de sobrevivência dos dois pra admitir isso, né? Mesmo que em silêncio a gente vê que eles admitiram. Mas foi bonito de ver isso acontecendo. A Ellie cuidando do Joel e literalmente enfrentando dois adultos armados e... Né? Pra conseguir um remédio pra ele. Inclusive, eu fiquei agonia dela botando o remédio direto na ferida, né? Ela já quer colocar na veia, tudo bem. Ela não sabe. Mas dá uma agoniazinha, assim, né? Uma tutupei, tudo bem. E ela deitandinho, assim, do lado do Joel. E aí a cabecinha dele pendendo, assim, pro lado dela. Eu fiquei tipo... Pai, filha, família! E aí você vê a diferença no tratamento que o cara queria dar pra Ellie. Falando assim, é porque agora eu sei que você precisa de um pai. E querendo arrancar as calças, tá ligado? Inclusive, preciso fazer um adendinho aqui. Porque nesse episódio, é o episódio que o Troy Baker aparece. Troy Baker, se você não sabe, é o ator que faz o Joel nos jogos. Né? Ele fez os movimentos e a voz do Joel. Inclusive, no próximo episódio, a Ashley, que faz a Ellie no jogo, vai aparecer. Então, fica de olho. Mas o Troy aparecia ali, né? E aí aquela hora que a Ellie tá fugindo com o cavalo. E é ele que dá o tiro, né? Pra matar o cavalo e eles conseguirem pegar a Ellie. Eu ficava tipo... Para! Você é o Joel! Ela é só outra Ellie! Você tem que proteger ela! Não atacar ela! Desesperada! Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Mas foi muito legal ver o Troy Baker ali, né? E é uma coisa que, desde que começou a promoção da série, você vê os quatro juntos, né? O Pedro Pascal, a Bella Ramsey, a Ashley e o Troy. Que são os dois Joes e as duas Ls, né? Você vê que eles estão super em sintonia. Os dois iniciais, né? Os do jogo. Estão apoiando os dois da série. Então, é uma coisa muito bonita de ver. E ver que, realmente, o Troy tá aqui e a Ashley vai estar no próximo episódio. Eu acho que é muito legal, né? É uma homenagem ao trabalho que os dois fizeram há tantos anos. E que criaram essa história pra gente, esses personagens pra gente. Então, ter eles aqui nesse episódio foi muito legal. Quer dizer, ter ele, né? Por enquanto, foi só o Troy. Então, eu acho que do episódio é isso que eu tenho pra falar. E a teoria. Vamos lá. Eu falei que ia trazer uma teoria pra vocês. Como eu falei, uma menina dessa vila perdeu o pai. Quem matou o pai? O Joel e a Ellie. Tudo bem. A Ellie que tava atirando. E, como eu falei, eu não vou dar muita explicação. Mas, sabemos que no próximo jogo, a Abby é uma pessoa que perdeu o pai e vai em busca de vingança. Conhecendo como histórias para séries são feitas, eu acho que eles podem aproveitar essa garota desse grupo aí que foi apresentado no episódio 8. Pra fazer o gancho pra segunda temporada. Pode ser que não. Pode ser que realmente eles mudem e apresentem personagens novos. Mas, conhecendo a série que gosta de deixar tudo meio amarradinho. Como eles já puxaram que essa menina perdeu o pai, você fica com aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Então, eu realmente acho que é uma possibilidade. Pode ser que não, como eu falei. Que eles façam outra coisa. Mas, eles já apresentaram essa história aqui pro pessoal. E eu tô pensando no público geral, no grande público, não nos fãs do jogo. Eu tô pensando em quem tá assistindo a série. Pra retomar esta memória do episódio 8, quando a temporada 2 começar, faz sentido. Então, eu acho que é possível que isso aconteça sim. Pode ser que, quando a segunda temporada começar, a gente volta pra falar sobre isso de novo. Mas, eu quero saber o que você achou desse episódio. E o que você acha dessa teoria. É uma teoria muito maluca? Ou faz sentido para uma adaptação? Lembra, tem que ser pro grande público. Não é... A série não é pra fã de jogo. A série é pro grande público. É pra furar a bolha. É pra todo mundo assistir e gostar. Então, me conta aqui nos comentários o que você achou do episódio. O que você espera pro último episódio da série. Que é semana que vem. Conta tudo aqui nos comentários pra mim. E, como eu disse, semana que vem eu volto aqui pra comentar o último episódio da primeira temporada de The Last of Us. Então, não esquece de se inscrever aqui no canal. E ativar o sininho pra receber notificação. Que assim você não perde nenhum dos vídeos que forem saindo por aqui. E, claro, também deixa o seu like nesse vídeo. E compartilha ele, porque me ajuda muito. Um beijo e até a próxima.